Nodinha, é do meu baixo, tem flores dela. Para a casa, está o Láter, do Rio de Janeiro. A Cormorena é o Cordinholo, a Cormorena é o Cordinholo. A Cormorena é o Cordinholo, a Cormorena é o Cordinholo. É minha voz, é a minha filhinha, amara a Cormorena, o prazer no coração. É minha voz, é a minha filhinha, amara a Cormorena, o prazer no coração. A Cormorena é a Cordinholo, a Cormorena é o Cordinholo. A cor morena é cor de lixo, a cor morena é meu sonho giro É o meu voz, é de minha filha, é de amar a cor morena É prazer do coração, é de amar a cor morena É minha filha, é de amar a cor morena É prazer do coração, é de amar a cor morena É a cor de prata, a cor morena é que me mata É a cor morena, é de amar a cor morena É prazer do coração, é de amar a cor morena É prazer do coração É a cor morena, é de minha filha, é de minha filha É de amar a cor morena 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 A cor morena é a cor morena, a cor morena é o meu filho de novo. A cor morena é a cor morena, a cor morena é o meu filho de novo. A cor morena é o meu filho de novo. A cor morena é o meu filho de novo. A cor morena é o meu filho de novo. A cor morena é o meu filho de novo. A cor morena é o meu filho de novo. A cor morena é o meu filho de novo.